E mais um time começando o trabalho para o Mato Grossense de 2012. Misto já está com o time treinando sobre o comando do Eduard Henrique. O clube ficou um mês fora dos campos depois de ser eliminado na primeira fase da Copa Mato Grosso. A comissão técnica apostou em novas contratações, como o lateral esquerdo alemão, que disputou o Mato Grossense pelo sorriso. Mas boa parte do elenco já vestiu a camisa alvinegra. Exemplo disso é o atacante Eri Velton. A maioria dos jogadores estava aqui na Copinha, outros nem tanto. Outros eu já conheço de jogar contra, de jogar no mesmo time. Mas aí o entrosamento vai fazendo com que a gente melhore cada dia mais. E quando começar 2012 a gente tem que estar afirado para dar o melhor nosso. Contratamos já por volta de 16 jogadores. Nós temos a renovação daqueles que já estavam aqui. Uma valorização do pessoal também da base. E com tudo isso aí, com a comissão técnica forte que nós estamos tendo no momento, nós acreditamos numa grande campanha no próximo ano. Os jogadores param os treinamentos no dia 23 de dezembro e só retornam no dia 3 de janeiro. O técnico Eduardo Henrique não quer perder tempo, já que o misto estreia no Campeonato Estadual 2012, no dia 21 de janeiro, contra o Rec de Rondonópolis. Eduardo assumiu no início de novembro, após a saída de Birigui. É um desafio novo, um desafio bom, a gente sabe da grandeza do misto, mas a gente acha, temos certeza que estamos preparados aí para esse grande desafio. Após quase quatro anos sem conseguir um título estadual, a promessa do Tigre é tentar sair da toca em 2012.